Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura para ter acesso a todos os episódios do Conexão, os destaques da semana e também ter acesso às nossas redes sociais. Aqui você encontra o link para o nosso perfil no Facebook, no Twitter e também para o nosso canal oficial no YouTube. Bom, vivemos na era da comunicação digital e no mundo cibernético tudo é visto, lido, curtido, descurtido, comentado e compartilhado. E a informação é produzida por qualquer um, por todos nós, não mais apenas por uma instituição, empresa ou profissional gabaritado para isso. São bilhões e bilhões de dados gerados individualmente, coletivamente ou em grandes grupos sociais a todo instante. Dados que dizem muito sobre as necessidades, motivações, desejos e decisões que movimentam a vida e sociedade. E não é exagero dizer que os reflexos da discussão de um tema na internet podem mudar, em poucos dias ou semanas, a realidade do mesmo na prática. Imagine então a importância de se ouvir e compreender o que dizem essas inúmeras informações. Esse é o objetivo do LabIC, o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, criado em 2007 pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo. O coordenador do LabIC e professor da UFIS, Fábio Gouveia, conversa com a gente agora pelo telefone para explicar melhor o trabalho desenvolvido nesse laboratório. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Conta pra gente um pouco, Fábio, o que é o LabIC e de onde surgiu a ideia de criar esse laboratório? Bom, o LabIC é uma experiência que acontece dentro da universidade, então é uma experiência de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que trabalha com a construção de ferramentas para que possamos transformar esses dados que você acabou de explicar, que temos circulando nas redes e na internet, é informações que possam ser utilizadas para diversas finalidades. O nosso objetivo é traduzir os dados em informações e, para isso, a gente tem uma série de trabalhos desenvolvidos dentro do espaço aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, muita gente se pergunta, né? Como é que a gente pode, então, tornar esses dados palpáveis, mais acessíveis e também que a gente possa torná-los mais fáceis, perdão, para o cidadão como entender o que está sendo dito, né? Porque são bilhões e bilhões de dados, como você colocou. Como é que a gente torna isso mais fácil? É um grande desafio, né? De transformar esses dados em informações legíveis, né? Porque as informações, elas estão em todos os espaços, desde as esferas públicas, que disponibilizam muitos dados, por exemplo, de saúde e educação, até as redes sociais, que têm uma série de informações que são também disponibilizadas. Por exemplo, as redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, quando você acessa como usuário, você permite que esta rede social compartilhe esses dados com desenvolvedores de tecnologia, que é onde se enquadra o laboratório. Esses laboratórios, né? Não só o laboratório nosso, mas há milhares de laboratórios e pequenos desenvolvedores no mundo inteiro. Eles usam esses dados das pessoas, as informações do que faz, com quem curte, qual informação publica e disponibiliza essa informação de modo que esses laboratórios podem aperfeiçoar as ferramentas a partir do uso livre. Então, esses dados são liberados, são dados públicos liberados para que os laboratórios, como o laboratório aqui da UFSS, possam construir ferramentas dentro dessa lógica colaborativa. Então, a gente constrói ferramentas que são importantes para compreender o comportamento social contemporâneo. E que tipos de clientes procuram vocês, então, para realizar esse trabalho? A gente tem alguns projetos recentemente. Um deles é ligado ao Instituto que realiza o Exame Nacional do Ensino Médio, o INEP, que é o responsável pelo Enem anualmente. E a gente já faz, há três anos, esse acompanhamento das conversações nas redes sociais ligadas à temática do Enem, do Exame. Quer dizer, se foi fácil, né? Qual é o entendimento dos alunos, né? Então, a gente tem um trabalho de auxílio ao gestor público, aos gestores lá do INEP, para que eles possam acompanhar qual é o termômetro das discussões que estão acontecendo nas redes em tempo real e, eventualmente, se acontecer algum problema, por exemplo, faltou a prova em algum lugar, que essa ferramenta que a gente trabalha em parceria possa permitir ao gestor público tomar a decisão mais rápido possível para solucionar esse problema. Eu acredito que no... Um trabalho que nós fizemos recentemente... Fábio, no dia do Enem, né? O INEP deve aparecer aí, o próprio... A hashtag Enem deve ser trend topics, né? Por exemplo, no Twitter, né? Até mesmo no Facebook deve bombar na rede, né? Sem dúvida. É um volume muito grande de informações. A gente trabalhou no ano passado, em 2000 e... O Enem de 2015, a gente trabalhou com cerca de 30 milhões de tweets. Nossa, é muita coisa. Então, é uma quantidade de informações e, para você trabalhar com essas informações, claro, você tem que ter dois caminhos. É o que a gente... É o eixo que a gente trabalha aqui no laboratório, que a gente chama de humanidades digitais. Quer dizer, você não pode nem deixar só o computador fazer essa seleção. Então, a gente tem um trabalho com pesquisadores da área das humanidades, cientistas sociais, filósofos, pesquisadores do campo das ciências sociais, jornalistas, obviamente, e publicitários, entre outros, associados a profissionais do campo de tecnologia. Então, engenheiros de computação, cientistas da computação, engenheiros de diferentes matizes, para que a gente possa associar o conhecimento dos profissionais do campo tecnológico com os profissionais que pensam a aplicação social desses dados. É, nesse momento pelo qual a gente está passando aqui no Brasil, um momento político forte e importante, a tradução desses dados e o trabalho dos pesquisadores aliado à tecnologia é bastante importante também, traduzir esse pensamento político. Hoje a gente tem nas redes sociais um termômetro do que a gente acompanha no dia a dia do cotidiano das pessoas reais. A gente pode definir que as redes sociais são um espaço real, ele não é um espaço virtual, né? Ele é um espaço que tem conexões íntimas com o que acontece na realidade física das pessoas. E aí o que acontece nas redes sociais, ele automaticamente tem uma interferência maior e menor grau no que acontece no dia a dia, no cotidiano. Então, a gente tem acompanhado pelos nossos estudos aqui que a mobilização, por exemplo, nas ruas, tanto a favor do governo Dilma como contra o governo Dilma, usam as redes sociais como uma ferramenta fundamental. Então, esse é um momento muito especial que a gente está vivendo, em que a comunicação, ela não está unicamente ligada a uma dinâmica tradicional, que era, por exemplo, da televisão, dos grandes meios de massa, que era uma dinâmica em que um fala e todos os outros apenas escutam. A gente chamava de um sistema de comunicação de todos. Mas a gente tem um modo de comunicação que é entendido de maneira mais precisa, como todos, todos. Múltiplos emissores, né? Todos têm o direito de ouvir. Múltiplos emissores, múltiplos receptores, esse é o bacana, né? Exato. É muito complexo, mas é muito potente. Legal. Fábio, eu queria agradecer a sua entrevista e a sua participação no Conexão Futura de hoje. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. A gente agradece, a gente tem a disposição de colaboradores. Legal. Olha, eu queria mostrar para você que está em casa o site da Labic. Se você estiver interessado em saber como é que esse processo de tradução de dados da web funciona aí nas redes sociais, acesse aí, labic.net, está aí na sua tela. Se você quiser conhecer um pouco mais, então, do trabalho do Fábio e dos outros pesquisadores e professores aí da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre um novo estudo que retrata a escassez de água no mundo. E você, claro, não pode perder essa discussão. A gente volta, então, daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já! E aí E aí E aí E aí